Olha que triste, o atacante ganês de 28 anos morreu durante um jogo pelo campeonato albanês dias atrás com histórico já de problemas no coração, o jogador ele desmaiou em campo e não resistiu no caminho para o hospital o ganês ele já havia passado mal no jogo há dois anos atrás em 2017 ele ia ser contratado por um time da Inglaterra, mas esse time desistiu da sua contratação após identificar problemas cardíacos nos seus exames médicos mas deixa eu te explicar, a morte súbita de atletas com menos de 35 anos envolvidos em esportes competitivos é infelizmente uma ocorrência bem conhecida, a causa cardiovascular ela está presente em mais de 90% dessa morte súbita desses casos 50% são cardiopatias anatômicas congênitas que a pessoa já nasce com essa predisposição a morte súbita ela é relatada em quase todos os esportes com destaque do futebol que corresponde a 30% o basquete 25% a corrida com 15% entre outras modalidades que acabam tendo uma porcentagem menor do que essa e evitar a morte súbita em jogadores de futebol envolvem a implementação de práticas e medidas preventivas para minimizar os riscos cardíacos e também outras condições potencialmente fatais eu vou deixar algumas estratégias é importante começar fazendo o exame médico regular incluindo avaliações cardíacas abrangentes para identificar possíveis potenciais problemas de saúde segundo é a educação e a conscientização tem que fornecer educação e conscientização sobre os sinais e problemas cardíacos e outros riscos à saúde para os jogadores, treinadores e todo o pessoal do comitê médico do clube também o treinamento de primeiros socorros as equipes devem estar bem treinadas em técnicas de suporte básico de vida o uso de desfibriladores automáticos externos além também de condições físicas adequadas tem que certificar se o jogador está mantendo uma boa condição física em geral incluindo exercícios cardiovasculares programas de treinos apropriados específicos para a modalidade e também política de retorno gradual ter política em vigor para um retorno gradual dos jogadores após uma lesão ou após um período prolongado de inatividade todos esses cuidados podem sim prevenir quadros como esse de morte no esporte devido às vezes a um cuidado de avaliação do quadro clínico do jogador insuficiente para realmente verificar se ele está apto a ser um atleta de alta intensidade compartilhe esse conhecimento para que mais pessoas tenham essa informação e também com que assim mais prevenção a gente consiga oferecer através da informação conhecimento é o que muda comportamento obrigado por você que ficou até o final se ainda não se inscreveu no canal se inscreve no canal não esquece de deixar seu like para contribuir com o crescimento do vídeo e do canal e também clica no sininho clicando em todos para você receber a notificação de todos os novos vídeos que são lançados meu nome é Rodrigo Moreira eu sou nutricionista foi um prazer dividir esse conhecimento com você e até a próxima valeu!